Estamos aqui no Mercado Vero Peso, na frente aqui o Forte, os Trinhões, o Forte aqui de Belém do Pará, região aqui portuária antiga, aqui a gente pode ver um grafite, uma pintura aqui da cidade, tratando como era antigamente a região aqui do Vero Peso, e aqui o Mercado Vero Peso, tem quatro torres dessa aqui, construído com um laço inglês, se não me engano, aqui em Belém do Pará, um dos símbolos aqui da cidade. Aqui é a rua, mas não é que a gente tem a venda principal. Sobre o Peso, aqui, nas margens do rio da Baía do Guropatubu. O que é aqui?